Vamos começar o rock pela mão direita O que a gente vai fazer com a mão direita? Vai bater oito vezes Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito Então vai ser assim São oito toques Novamente Na mão esquerda Nós vamos trabalhar com o primeiro e o oitavo graus A gente vai bater junto com a mão direita No primeiro tempo, no quarto tempo e no sétimo tempo Assim Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito Outra vez Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito E mais uma Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito Agora mudando de acorde Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito 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 Agora um pouquinho mais rápido, sem contar Observe que em todas as aulas a gente está fazendo só a subida Do dó até o dó Depois a gente vai treinar também A descida Do dó, si, lá, sol, fá, mi, ré, dó Vou fazer essa subida e a descida no rock A descida Joguei fora furtos de nós dois Reviver você não me faz bem Nem vai me trazer o que já foi Você mudou muito e eu também Sinto que o tempo não passou Busquei em outros braços Se eu vou ser Fotos do que foi o nosso amor Não revelam outra pessoa pra ser Se você mudou muito e eu também Eu vou ser